Para todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Nós estamos aqui no loteamento Arco-Íris, município de Laje. Na verdade, uma ação comunitária. Tudo começou com a ligação de uma senhora que mora aqui na casa de número 5 para o programa Ligação com você com o locutor Fábio Santos. Aqui nós estamos ao lado da senhora que fez o apelo, Dona Natalina dos Santos. Fala para a gente, Dona Natalina, o que é que está acontecendo em sua residência? Qual o estado de saúde, finalmente, do seu pai? Ele é epilético e diabético, tem problema de coração. Aí ele morava no interior, lá na roça dele. Aí depois que amputou a perna, passou para a minha companhia. Aí só que a casa dele está para cair. Aí eu conheci o Mimi, Antônio Carlos. Aí eu mudei para aqui. Em tudo que ele amputou a perna, eu passei para tomar conta dele. Ele está aqui sem condição, recebe 400 aposentadorias. Quem ninguém sabe o que houve com a aposentadoria dele. Ficou três meses sem receber, a gente foi receber, recebeu pela metade. E aí a aposentadoria dele não dá para remédio, fralda. E a gente se mantém. Porque tem sempre de guardar um dinheirinho para... Na hora da precisão dele. Porque ninguém sabe do dia de hoje, nem do dia da manhã. E aí fica difícil, está sem a cadeira de rodas, sem cadeira de banho. Fralda que gasta muito. Aí eu fiz esse apelo para todos que me ouvissem e me ajudarem. E graças a Deus, todo mundo ouviu o meu apelo e me ajudou. A senhora ligou inicialmente para o programa de Fábio. Ligação com você. Fábio tomou conhecimento e veio até a sua residência, que fez outra matéria para o programa em foco geral e o jogo aberto. Daí veio o resultado, não é isso? Foi. Aí eu agradeço a todos que me ajudaram. Que Deus lhe dá com força a todos que me ouviram. Porque a situação é difícil. Mas graças a Deus, correu tudo bem. A equipe de reportagem da Rádio Líder FM, então, procurou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Na oportunidade, nós encontramos esse apoio do secretário Nilson. E nós estamos ao lado aqui da assessora Eliane Batista, que fala desse trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo com a comunidade de lajes. Não só com essas famílias, mas então outras que estão procurando esse apoio, Eliane. Com certeza, Valmir. Então, a gente tem dado o maior apoio às famílias que vêm à nossa procura na secretaria. Então, o assistente social faz toda a visita, faz o levantamento. E com certeza, essa família aqui está necessitada realmente. A gente, com a parceria com você, que vocês têm grande audiência, a gente divulgou e conseguimos tudo isso aqui que você pode estar vendo. Portanto, nós conseguimos aqui uma cesta básica, que foi doada pelo secretário de Agricultura, Raimundo. Nós conseguimos mais uma outra cesta básica, que foi conseguida através do supermercado, Nelinho Supermercado. Nós conseguimos uma camisa, que foi doada pela loja Casual Modas. Nós conseguimos uma cama, que foi doada pela senhora Nisse. Nós conseguimos uma cadeira de banho, que foi doada pela senhora Maria. E conseguimos também uma cadeira de roda, que foi doada pela secretária municipal de saúde de nossa cidade, a professora Arina Lopes. Porque em cumprimento à Lei Municipal 275, de 1º de abril de 2008, visa atender essas famílias, né? Famílias vulneráveis, famílias que estão em situação realmente de risco. Então, não é todo município que tem esse cuidado, tem essa preocupação em estar chegando junto a ele. Ok. Eu volto aqui agora. Nós vamos conversar com o secretário municipal de desenvolvimento social, Nilson, que fala sobre o trabalho desenvolvido nesta secretaria, Nilson. Bom dia. Eu quero dizer, meu amigo, que a gente sabe que é muito difícil, mas nesse momento a gente fica feliz. Como eu tenho dito, esse não trabalho só do poder público. Então, é nesse momento que a gente conta com a ajuda das pessoas. A gente conta, então a gente viu, a gente pode contar com o comércio, pode contar com as pessoas participando, as empresas, na verdade, com os secretários, né? Aqui, parabenizar também os secretários pela atitude também que tiveram. Então, é esse momento que a gente junta a força e aí que a gente vê o resultado, entendeu? Então, esse senhor aqui, essa família aqui, a gente vê a felicidade estampada no semblante dele e a gente também fica até emocionado.